MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor, fé para vencer o mundo. MÚSICA 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 Tenho ouvido o clamor dos perdidos em redor Dou meu tudo a ti, Senhor, pra os ganhar Seja longe ou perto a ir Pra morrer ou pra viver Aos perdidos quero Cristo anunciar Alguém se importa por tua alma Eis a mensagem Alguém se importa por tua alma Não ouvis tu Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo Pra salvar-lhes Deus sua vida sobre a cruz Amém 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 Ouvintes, dizem que a igreja de Jesus Cristo está edificada sobre Pedro, mas isto é um engano. Então, quando devíamos aceitar as coisas que Pedro escreveu, não aceitamos. E, no entanto, queremos uma igreja edificada sobre ele. Jesus deixou bem claro que a igreja seria edificada sobre a revelação que Pedro teve. Não tu revelou a carne nem o sangue. A igreja cujas portas do inferno não prevaleceriam contra ela, é aquela que é edificada sobre a revelação. Portanto, essa igreja deve estar edificada sobre a doutrina de homens que tiveram a revelação. Você compõe o corpo de Cristo, o organismo vivo. Você compõe o povo que é separado, que significa igreja. E você deve analisar se a sua doutrina é baseada numa verdadeira revelação. Você pega muitos fios, nós usamos dizer, encontramos o fio da miada. Mas você tem que encontrar um, que vá estar bem amarrado, firme, lá na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Caso contrário, você está iludido, enganado. São Paulo disse ao contrário. Ele não disse que a igreja está edificada sobre Pedro. Falando aos Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante, ele diz. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora vejam, a opinião de Paulo está completamente contrária à dos homens. Ele, na verdade, foi revelado. A sua palavra, a sua mensagem, a sua doutrina foi revelada. Começando pelo batismo. Se o batismo de Paulo não chocou com o de Pedro, com os demais apóstolos, por que que o nosso deve chocar? Dizem que os quatro evangelhos apresentam um Cristo derrotado. Mas isto não é verdade também. Na verdade, os evangelhos, os quatro evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, apresentam obras de Jesus, pelas quais todos devem crer naquele dia que ele era de fato Messias. Ele disse, crê-lhe pelo menos por causa das obras. E a sua morte foi mais de uma identificação de que de fato ele era o Messias. Os sacerdotes tinham Isaías 53, tinham Salmo 22, e eles deveriam ter revelação pelo mesmo aquele momento, mesmo depois de terem o crucificado. Um centurião disse, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Sim, amados, na verdade, ali ele estava derrotado, morto, sangrento. Os seus ossos podiam ser contados, mas, em todos os quatro evangelhos, nós encontramos também a sua ressurreição. Encontramos as suas obras, encontramos a sua morte, na verdade. A sua ignomia, o seu desprezo. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas também todos eles registram a sua ressurreição, que é a justificação da nossa fé. Se a morte de Jesus não pôs fim no seu ministério, eu pergunto, de quem era o ministério dos apóstolos em Atos dos Apóstolos? Quem estava ministrando Atos 2, 38? Era falso? Quem estava ministrando Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 8? Vai anotando, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos? A morte de Jesus não pôs fim no seu ministério. E por último, temos o Apocalipse, temos a revelação. O último livro da Bíblia. Na verdade, tem maior importância nos andamentos da igreja, no ponto de vista histórico. Mas este livro contém muitas profecias, dando-nos profundo conhecimento sobre o término da obra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos o princípio da obra de Deus logo após a ascensão de Jesus. assim que Ele subiu e voltou para eles em forma de Espírito, como Ele disse, vou e volto para vós. serei derramado em vós. Serei derramado em vós. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, sim. É a pessoa de Cristo na igreja. Andando entre os carciçais. Então, aqui está, começou a obra logo após a ressurreição de Jesus. O Pentecostes iniciou a obra quando eles pensavam que haviam silenciado a Jesus Cristo e agora estavam tranquilos. Logo chegou uma notícia lá para Caifás, naturalmente. Olha, o Simão, o filho do Bajona, aquele vendedor de peixe lá na feira, fez um milagre tremendo. O senhor conhece lá aquele aleijadinho? Da porta formosa lá do tempo? Sim, sim. Está lá há 38 anos. Pois é, o homem está saltando e pulando lá dentro do tempo. O Simão disse, não tenho ouro e não tenho prata. Mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. E o homem está lá pulando e dando glórias a Deus. Está um avivamento tremendo lá dentro do tempo. Ah, morte de Jesus não pôs fim o seu ministério. E veja como foi que o Espírito Santo começou a coisa logo após a sua ressurreição. Veja de que maneira ele iniciou e veja onde nós estamos hoje. Veja como foi a igreja edificada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por isso nós tínhamos que ter um profeta nesta era, inclusive para mostrar como foi que a igreja se desviou. A maneira sutil que Satanás a enganou, como enganou a Eva. Então, amados, o Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele resume em si toda a revelação de Jesus Cristo, do que era, do que é e do que há de vir. Então, é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aos seus servos, isto quer dizer, aos mensageiros, aos sete mensageiros. Aqui nós fomos levados ao santo dos santos para que recebamos o conhecimento completo da revelação de Jesus Cristo. Não o conhecimento intelectual, mas o conhecimento completo da revelação de Jesus Cristo. Isto pela ciência que Pedro diz. Acrescentai a vossa virtude Ciência Conhecimento de Deus O mundo está farto de conhecimento natural Mas Pedro está falando de um outro conhecimento Daquele conhecimento que Simeão teve enquanto os sumos sacerdotes não tiveram Eis aqui, Senhor O teu servo agora pode despedi-lo Em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação O conhecimento que o pescador teve Dizendo, tu és o Cristo O Filho de Deus vivo Habitar, por certo Então João confirmou Tinha na sua mão direita Sete estrelas E da boca saiu uma fiada espada de dois gumes E o seu rosto brilhava como o sol na sua força O Apocalipse está mostrando como Deus, como Jesus Desimpearia Continuaria a sua obra durante os sete períodos da igreja Oh, como João se sentiu naquela hora Como ele ficou maravilhado E emocionado Vendo o seu amado Senhor naquela apresentação Uma imensa alegria Uma alegria também se manifesta em nós Deve mover as nossas entranhas Como quando Maria se aproximou de Isabel E ela disse Oh, como a criança saltou dentro do meu ventre Ao se aproximar a mãe do meu Senhor João Batista Teve a imensa alegria Quando Jesus se aproximou dele Ainda dentro do ventre de Maria Agora nós, os céticos Os piseus intelectuais Desta era Não sentimos nenhuma emoção Com toda a obra de Jesus realizada E todas as suas promessas manifestadas Uma imensa alegria Deveria invadir O nosso ser a ponto de Cristo Tomar a preeminência O primeiro lugar em nossa vida Veja o que aconteceu Quando João Naquela hora tão tremenda João estava acostumado até a deitar Recostar no feio de Jesus Mas naquela hora Quando ele viu aquela manifestação Ele caiu Ele caiu É o que devia acontecer conosco Cair como sal Caiu no caminho de Damasco Cair dos credos Cair das denominações Cair dos nossos próprios pensamentos João estava acostumado a comer com Jesus A recostar no seu seio Mas quando viu aquela setua glória Ele caiu aos seus pés como morto Isaías estava acostumado a pregar A profetizar Mas veja no capítulo 6 do seu livro Quando ele viu aquela glória O que aconteceu E o Wesley quando viu essa glória Ele disse Quem me converterá Pregar bonito Eloquente Todo mundo prega Tanto da mensagem Como fora da mensagem Mas tem uma experiência Da revelação De nosso Senhor Jesus Cristo Que põe o ego por terra O eu por terra E nós caímos Não numa imperfeita debilidade Nós caímos Não numa frustração E cheios de complexo E de dúvidas Se devemos ou não Continuar nesse caminho De pregar a palavra Nós caímos em Perfeita debilidade Não em imperfeita debilidade E quando nós caímos Em perfeita debilidade O que acontece? A perfeita força opera em nós Veja o que aconteceu Quando João caiu A perfeita força entrou em ação Diz a palavra Mas Jesus Pôs sua mão direita Sobre ele e disse Não tema Eu sou o primeiro E o último Aquele que vive Estive morto Mas eis que estou vivo Pelos séculos dos séculos Como João se exultou naquela hora Nunca havia caído ao ver Jesus Mas agora ele caiu como morto E levantou-se com uma nova experiência Jacó lutou com o anjo E saiu de lá com a outra Experiência de Deus Não era somente a primogenitura Não era somente o dom Não era somente nada Destas coisas que nós podemos fazer muito com elas Para Deus E João se levantou pela força e pelo poder Da mão direita de Jesus Para ver a revelação do Apocalipse Mas antes ele teve de cair como morto Como você pode ver a revelação do Apocalipse Através de seus próprios binóculos Homens Como nós podemos ver Nós temos de cair como mortos Paulo teve que cair como morto Isso é Bíblia Isso aqui não é um compêndio de historinhas Isso aqui é verdade E logo em seguida ele recebeu a explicação sobre o mistério dos sete candeeiros E das sete estrelas O próprio Jesus interpretou para ele O que são as sete estrelas O que são os sete candeeiros Que os homens querem discutir ao contrário hoje Dizendo que não há sete eras Que não há sete mensageiros Mas se a Bíblia diz que há sete mensageiros E já encontramos seis deles Onde estaria o sétimo? Pela sua mensagem você ficará sabendo Procure conhecer a mensagem do sétimo mensageiro Caia por terra Jesus te levantará com a sua destra Com a sua mão direita E te mostrará o resto do Apocalipse Que Deus os abençoe No nome santo de Jesus Cristo É o que nós pedimos nesta hora Sob a graça do Senhor Jesus Que aqueles que se humilham Sejam exaltados pela destra do Senhor Jesus Aqueles que caem por terra Deixando seu eu cair Todos seus pensamentos próprios Toda essa armadura de Saul Como Davi arrancou tudo aquilo Então agora Jesus diz Agora eu te dou a minha direita Levanta-te Vamos de uma maneira diferente agora Vamos pregador Caia de tudo isto que você aprendeu Levanta-te agora pela destra de Jesus Pelo poder de Jesus Pela direita de Jesus Você aceita Deus te abençoe Amém Amém Oh foi por mim Oh foi por mim Cristo meu Mestre Que tu quiseste ao mundo descer Oh foi por mim Mestre querido Que oprimido Vieste sofrer Tão pobrezinho Sentindo cansaço Ó quanto almejo Seguir os teus passos Pra não perder A divina promessa Oh dá-me mais pressa Senhor Pra chegar Pra chegar Oh foi por mim Que tua vida Imaculada Vieste entregar Oh foi por mim Oh foi por mim Oh foi por mim Eu reconheço Eu reconheço Por isso vem O Senhor Te louvar Tão pobrezinho Tão pobrezinho Sentindo cansaço Oh quanto almejo Seguir os teus passos Pra não perder A divina promessa Oh dá-me mais pressa Senhor Pra chegar Pra não perder A divina promessa Oh dá-me mais pressa Senhor Pra chegar Oh dá-me mais pressa A divina tribulada Sem conhecer A luz De Jesus Tal como O peregrino Em irmã estrada Seguia Uma cruz Sem Jesus Eu estava Perdido E abandonado Sem ter Jesus No meu coração Hoje eu canto Tenho em mim A salvação Pela cruz De Jesus Que veio me trazer Perdão Perdão Cansado Sobidão Pesado Fardo Sentiu Sentiu Um dia A mão De Jesus Livrando Livrando Livrando-me Pra sempre Do pecado Pregando-os Na cruz Com Jesus Eu estava Perdido E abandonado Perdido Sem ter Jesus Sem ter Jesus No meu coração Hoje eu canto Tenho em mim A salvação Pela cruz De Jesus Que veio me trazer Perdão Pela cruz De Jesus No meu coração Pela cruz De Jesus Pela cruz Pela cruz De Jesus A salvação Pela cruz De Jesus O que é A salvação Pela cruz Obrigado.